Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje eu vou fazer aqui, mostrar como fazer os cofres, né, Delerik, eu vou vir aqui na Nightwave, ó, você vai perceber que tem uma missãozinha aqui, tá vendo, ó, assalto ao cofre, ó, desbloquei quatro cofres no Delerik Orokin, é, funciona o seguinte, você vai ter que equipar, ah, quatro chaves, se você não tiver a chave de dragão, é dragão manco, sangrando, né, deixa eu pegar aqui, ó, ô, Gabriel, eu tô com o Gabriel aqui, e aí? Chave, né, chave, não é no mercado que vinha as chaves? É, não é? Na verdade, eu acho que você pega o diagrama no dojo, ó, ah, verdade, né, e aqui não tem, ó, no dojo, né, do clã, né, é, agora assalto eu não lembro, faz tempo que eu peguei É, mas aí você tem que tentar no dojo, né, vou pegar aqui, ó, pra mostrar, vou até fazer aqui, ó, é, dragão Chave, dragão, tem pro acento, né, chave, aqui, ó, tá vendo, ó, ah, você vai precisar do quê? Por causa, assim, ferrite, né, e aqui são excessos de void que eu vou construir, ó, então eu vou construir um em cada um, ó, Eu vou deixar até pronto aqui, ó, pra construir, aí você vai usar, ó, você tem que usar, como eu tava em duas pessoas, tá aí o Gabriel só, Então a gente vai usar dois dele, cada um vai ficar com dois, duas chaves, pra quando chegar na missão, ter que abrir uma porta, E a porta só abre se você estiver equipando uma chave, né, no caso eu vou usar duas, eu vou colocar o instinto e o decompondo, e o... Deixa que eu coloco o manco, que eu tô com o personagem rápido aqui E o decompondo? Eu coloco o manco e o outro, vai colocar qual? Eu posso pôr o decompondo e o sangrando Certo, eu coloco o instinto e o manco Tá, porque assim, tem que fazer, existem quatro chaves pra fazer o Delerik, né, se for quatro personagens, cada um vai equipar no consumível e uma chave dessa, tá? Tem o instinto, tá vendo, ó, que deixa você... O dano é reduzido, o sangrando, né, que tira por causa da saúde, o decompondo, decompondo os escudos, né, e o manco que fica mais lento Então se você puder juntar com quatro amigos, foi até mais fácil, como tá aí o Gabriel, cada um vai usar dois Então eu vou colocar o decompondo e o sangrando, tá? É isso? Certo, eu tô com o instinto e o manco Tá, então você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui nos seus consumíveis O André tem completado um novo item Né, ó, um aqui inconsumível, isso até mudado aqui recentemente, ó E aqui eu vou adicionar Vou ver mais uma listinha aqui, ó Eu vou adicionar aqui a chave E eu vou colocar o... Eu vou colocar o decompondo Decompondo e equipar E o sangrando Decompondo e sangrando Ó, pra resumir, eu tô usando o sangrando e o decompondo, beleza, Gabriel? Beleza, eu tô com o manco aqui e o instinto Beleza Aí pro pessoal saber, isso vai vir aqui na missãozinha, né? Vamos lá na missãozinha É, tu precisa fazer a chave dele É, eu mostrei aqui na forma Na forja pra eles E aí você tem que pegar o diagrama lá no clã Não, o diagrama da chave é É aqui na lojinha mesmo É, agora pra lembrar Aqui em Delerik, tá vendo? No mapinha aqui, Delerik, né? A missão mais fácil, Gabriel, é o... Extermínio, né? É, é captura e exterminio, eu prefiro captura Porque se eu salvar, vai captura Então beleza Só dá ok aí E aí a gente vai sair fazendo a missão normal, né? E depois vai ficar procurando a sala Que é um portalzinho E ela só vai abrir pra quem tiver usando a chave No inventário, né? Nos consumíveis É Só abre pra quem tem a chave que tá lá No caso a gente vai ter que fazer quatro Mas no vídeo aqui a gente vai só fazer um Porque a gente tem que fazer quatro cada missão E tem uma hora, Gabriel, pra fazer, exatamente Quem sabe isso Dá pra fazer Dá porque é rápido, né? A gente faz cada um dez minutos aqui No máximo Aí, a gente tem que fazer a missãozinha normal E da frente, Gabriel Beleza, ainda tô carregando É bom que se fosse com as pessoas É mais rápido baixar o lugar, né? É, cada um vai pro lugar, né? Acha uma ponta Aqui Eu localizei o inimigo aqui Oh, ó É, ó Tá rápido Isso É, ó Eu procurar ele Acheida! Achou? Já? Põe um ponto pra mim aí. É... é a Extinto. Tá contigo, eu acho, né? A Extinta comigo? Eu acho que tá contigo. Tá. É, vocês vão abrir pra você cortar, mas deixa... Não, não, não. A Extinta tá comigo. Mas eu tô esperando aqui tu chegar pra tu abrir no vídeo. É, até pra eles verem como que é, né? É. Eu tô pertinho pra você, ó. Beleza. No buraco você tá, né? Sim. Tem que olhar o mapa todo, o quê? Deu sua odd aqui, né? Essa porra que você esconde um... Aqui, ó, tá vendo? É, achando no comecinho. Aí você vem aqui e aperta o X. Ó, aparece aqui, tá vendo? Decompondo, ó. Tá vendo, ó. E a missão já deu pra mim aqui, viu? E aí faz o que, Gabriel? É. Coletar artefatos. Coletou. E o bom aqui, Gabriel, antes de a gente extrair, que vem alguns mods que são meio raros que você só encontra aqui, né? Isso. Você lembra qual que é a relação deles? Oi? Qual é a relação dos mods que aparecem aqui? É, vem os mods que te dão alguma coisa e tiram a outra em troca, né? O Blind Rage, ou... Ah, o Blind Rage é bacana, é fazer uma buildzinha de dano, né? É, isso. Geralmente... Geralmente não. Praticamente todos os mods aqui te dão algo e te tiram algo. É. É, o Blind Rage lá é bom porque... Eu uso as vezes na... 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 Própria Sarin. Eu vou fazer um vídeo outra semana que vem. Mais pra frente, né? Acho que mais ou menos daqui uma semana fazer um vídeo sobre a... Tô chegando perto de umas reliquiazinhas bacanas aí. Tô juntando reliquia e vou fazer um vídeo sobre quantas reliquias eu vou conseguir. Vem cá, vai pegar o robô que eu tô lento pra caraca aqui por causa da... Verdade. Verdade, ó. Mas será que você pode fazer também? Dar os mods de dash, né? Ou... Ou aquele tiro... É... Soltou bala. Soltou bala e ele não... Segura. Só que eu montei uma build toda com sprint aqui. Tô correndo pra caraca, tá? Pronto, cheguei, Gabriel. E aí você tem que lembrar... Vamos ver o resultado aqui, ó. Tá vendo, ó. O que a gente pegou, ó. É... Isso é o espírito. Tem... Tem um decodificador também, Oroki, né? É, isso aí eu não sei pra que certo. Eu realmente não... Mas pegou. Bom, pessoal. É bem simplesinho, né? O principal, né? Que o pessoal não pode esquecer. É de fazer mais chave. E também de, quando acabar a missão, tirar do seu... Do seu personagem, né? Se não quiser fazer a missão igual... Lembra, Elias? Que foi mais um pouco dano, tudo, tudo. Então, assim, acabou a missão, gente. Vocês vão ter que vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Você vem aqui, ó. Consumíveis. Tá? Você foi o quê? Você vem aqui, clica e deixa... Põe o espaço em branco. Beleza, gente? Deixa o likezinho, seu joinha aí. Valeu, Gabriel, pela força e pelo vídeo aí. Valeu, valeu aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.